Só a boca tá passando do limite Essas greves de beijo não existem Vamos parar com essa raiva toda Pegar com qualquer coisa Ou então nós dois desistimos Vem, cê pega seu rumo que eu pego meu Cê fala, tchau eu falo, então valeu Se não me liga eu também não te retorno Sem choro, sem raiva, sem ódio Só não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas memuras Meu mundo de nome, seu destrago Vem, sexta-feira sua Não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas memuras Meu mundo de nome, seu destrago Vem, sexta-feira sua Não deixa eu virar uma saudade Só não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas memuras Meu mundo de nome, seu destrago Vem, sexta-feira sua Não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas memuras Meu mundo de nome, seu destrago Vem, sexta-feira sua Não deixa eu virar uma saudade Se eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas memuras Meu mundo de nome, seu destrago Vem, sexta-feira sua Não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas memuras Meu mundo de nome, seu destrago Vem, sexta-feira sua Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas memuras Meu mundo de nome, seu destrago Vem, sexta-feira sua